Todos nós somos guiados, a viver em harmonia, rumo a quem, e ao que precisamos, e aqueles a quem podemos ajudar. Todo o universo é projetado a operar em uma dança harmoniosa de sincronização divina. Se você ouvir a orientação do seu coração, irá se perceber facilmente atraído para aqueles a quem você pode auxiliar ou elevar, e também aquelas queridas almas que podem ajudá-lo e levá-lo. Você nunca está sozinho e nunca há um momento em que as suas necessidades sejam ignoradas. Observe toda a criação. Os ecossistemas operam em um equilíbrio delicado e belo. Os planetas giram precisamente ao redor das estrelas, as quais giram em uma graciosa dança nas galáxias. Tudo e cada ser no universo natural é guiado, cuidado e estimado no céu. A mente humana, no entanto, adora pensar em si mesma como separada. É como um computador, um belo e surpreendente computador que lhe foi doado em sua encarnação, nesta vida terrestre. É uma ferramenta a ser usada, mas nunca com a intenção de ser uma autoridade para o seu coração. Assim, quando tiver uma necessidade ou desejo, antes que mesmo tente descobrir como lidar com isto, ou criá-lo, pare, e se sente em silêncio. Respire, e se concentre no que deseja criar, talvez, um problema a ser resolvido, um desafio a superar, ou um sonho que você gostaria de ver se manifestando em sua vida. Coloque-la à sua intenção, em primeiro lugar. Então, faça uma pequena prece, querido Deus, queridos anjos. Gosto desta realidade que desejo criar. Gostaria de sua ajuda. Por favor, oriente-me. Deixe-me saber do próximo passo. Então, sente-se, respire e veja se algo vem à sua mente. Poderia ser um rápido pensamento, palavras em sua cabeça, um sentimento, ou apenas um conhecimento. Se nada vier à sua consciência, relaxe. Não há nada a fazer neste momento. Curta o seu dia. Conceda-nos, as suas preocupações. O Divino lhe deixará saber quando for o momento de agir. Nós o guiaremos, e o ajudaremos, a compreender todas as energias que você precisa mudar dentro do seu coração, e de sua alma, para que este bem flua em sua vida. Querido, você é uma parte importante da criação. Suas necessidades importam. Seus desejos nascem do coração de Deus. E este mesmo Criador quer muito ajudá-lo na vida que você está sendo guiado a viver. Na terminologia muito humana, libere, o estresse, comece a pedir mais ajuda do Céu e confie que você é amado e guiado, além de qualquer coisa que possa imaginar. Deus o abençoe, nós, o amamos muito. Os Anjos